Música 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 Ei Dalila, ei lei lei Dalila Ei Dalila, ei lei lei Dalila Capoeira mandou lhe dizer, também Capoeira mandou me chamar Capoeira mandou lhe dizer, também Capoeira mandou me chamar Quero falar, Dalila, 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 Dalila Quero falar com o Dalila, 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 Dalila Dalila, Dalila Ei, Dalila, me lembrei, Dalila, ô Ei, Dalila, me lembrei, Dalila, ô Ei, Capoeira mandou lhe dizer Também Capoeira mandou lhe chamar Capoeira mandou lhe dizer Também Capoeira mandou lhe chamar Quero falar com o Dalila, 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 Dalila Quero falar com o Dalila, 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 Dalila Ei, Dalila, me lê, me lê, Dalila Ei, Dalila, me lê, me lê, Dalila Vamos lá, Urucu! O alheio chora, seu dono Seu dono chora, seu dono O alheio chora, seu dono Seu dono chora, seu dono Seu dono chora, seu dono O alheio chora, seu dono Seu dono chora, seu dono O alheio chora, seu dono Menino, quem foi teu mestre? O alheio chora, seu dono Meu mestre foi barroquinha O alheio chora, seu dono Que cabelo ele não tinha? O alheio chora, seu dono Que andava com os pés pra cima O alheio chora, seu dono E com a cabeça no chão O alheio chora, seu dono Mas sou discípulo que aprendo O alheio chora, seu dono E sou mestre, que do lição O alheio chora, seu dono Seu dono chora, seu dono O alheio chora, seu dono Seu dono chora, seu dono O alheio chora, seu dono Seu dono chora, seu dono O alheio chora, seu dono Bora lá, barrão, é todo teu Bora lá Vamos embora, vamos embora, camarada Vamos embora, vamos embora, camarada Pro mundo afora, pro mundo afora, camarada Já tá na hora, já tá na hora, camarada Vamos embora, vamos embora, camarada O mundo afora, o mundo afora, camarada Já tá na hora, já tá na hora, camarada Vamos embora, vamos embora, camarada